Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo top do Tom e vem comigo aqui para saber o que tá pegando, vambora! Fala pessoal, beleza? Estou voltando aqui de Cumbica City em Guarulhos City, voltando para casa, depois de uma comprinha básica aí, quem acompanhou o vídeo anterior já tá sabendo do que eu tô falando, quer saber um pouco mais o que que foi, já fica esperto aí no unboxing e review aí do vídeo anterior, certo? No tópico de agora galera, é o seguinte, como diversidade né, meu canal, não procuro sempre mostrar alguma coisa um pouquinho no meu dia a dia, eu quero a opinião e agora dos gamers de plantão aí né, galera eu tô super afim de comprar um Playstation 4, me surgiu uma proposta bacana para comprar um PS4 de 500 GB, fiquei interessado né, controle sem fio e tal, e o último videogame, o último console que eu tive na minha vida né, antes dos computadores, obviamente, foi um PS One e um Playstation 2 aí, é, de um amigo que ficou por muito tempo comigo né, e aí o que acontece, depois disso nunca mais joguei com games né, nunca mais peguei, só jogos MMORPG para PC, aonde eu quero chegar? Eu sou um cara fanático de jogo mundo aberto e de preferência multiplayer, que dê para mim e mais os meus companheiros e amigos jogar ao mesmo tempo, sei que agora com essa evolução aí, tanto do Playstation 4 quanto do Xbox One ou Xbox 360 né, você tem uma conta e joga online contra pessoas do mundo inteiro, mas eu quero opiniões pessoal, é, de jogos que eu possa jogar no estilo David McCly, estilo Good Joy of Yore, é, sabe, é, onde eu tenho companheiros para jogar meus jogos comigo, é, já me citaram para me jogar jogos de tiro, isso aí eu sei né, mas na verdade o que eu estou querendo de verdade é jogo de porrada, de pancadaria, que o meu amigo que for na minha residência me visitar, o cara vai olhar para mim, olhar para ele, e aí a gente escolheu o jogo, cada um com o seu console e pau na máquina né, ou nos adversários, então se você que é joia bastante, tem algum jogo aí para me indicar, deixa aí nos comentários galera, logo mais 2019, começar o ano aí com um Playstation 4 se Deus quiser, e aí eu estou fazendo pesquisas aí na internet e dos amigos, para me ajudar né, a ter o videogame, e aí qual que é a minha ideia, além de poder jogar, claro com os meus colegas, mano, eu não sei, eu não cheguei a ver isso em algum outro canal do YouTube, né, não sei de games mesmo, mas a ideia que eu quero é o que, se eu aderir mesmo ao Playstation 4, quem tiver Playstation 4, dos meus inscritos, eu vou convidar para a gente jogar certo jogo, falar, eu vou para lá, vamos jogar todo mundo junto, de repente quem sabe sai até uma live aí né, de repente sai até uma live aí, de jogar aí o Tom contra os inscritos do canal, já pensou? Ah, ia ser fera hein, ia ser muito fera galera, dá uns strikes em vocês aí, uns headshots, né, ou o que for, um jogo que eu acho muito legal, não sei se dá para jogar online, mas eu estou super afim, já andei até vendo, que é da minha época né, que eu jogava muito com os meus amigos, é The King of Fighter, é, joga The King of Fighter hein, pá, sou vício, então se você que está aqui no canal, chegou agora, já está acompanhando, e tem uma ideia aí de algum jogo, para me indicar, por favor, deixa aí nos comentários, certo, para me poder dar uma pesquisada, ver se vale a pena, e, obviamente, trazer aqui para o canal e para vocês, e aí tirar um X1 aí contra os inscritos do canal hein, que top é ser, diversidade, vamos saindo aqui, buzinar para o taxista né, que está meio dormindo no ponto, e já estamos aqui bem próximo, da residência galera, galera, todo passeando, tem que ficar de olho, ultimamente pessoal, sei que eu estou demorando para estar postando vídeo aqui no canal, mas eu vou explicar o que é, primeiro a questão, né, só para explicar, tempo, segundo, roubo, roubo, a moto está no seguro? Está no seguro, mas, meu, não dá para brincar aqui não pessoal, aqui na minha região, estão roubando demais moto, né, terceiro, é esse microfone, como vocês podem acompanhar aí nos vídeos né, o microfone está com rompidão, e era para chegar, inclusive, era para chegar hoje, o meu microfone, né, o novo, do Duda Cell, que o Duda, ele tem para vender na sua loja, a SJCAM 6, né, a Legend, e ele explicou que essa minha câmera, infelizmente com o tempo, o processador dela, né, o captador, ele tem um problema aí com o microfone, e ele fez o microfone mais sensível e mais adequado para esta câmera, então, eu tenho que dizer para vocês, que, tenho que falar para vocês, que o microfone, já espero que chegue em casa, avisar o que, Duda Nunes? Ah, tem vídeo novo, por quê? Suzano, ai, ai, galera, ela está falando isso, porque ela quer que a gente vá para o parque, o Magic City, de, Motoka, só que eu não estou muito certo disso não, prefiro ir de carro, ter uma garantia, né, vamos ver, vamos ver, estamos aqui, na região do, Jurema, onde eu moro, aqui em Guarulhos City, vamos lá, vamos andando aqui, passando, e é isso aí, bom pessoal, então, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora, como eu falei, eu tenho o modelo dos games aí, né, se você manja, já chega junto, deixa aí nos comentários a sua opinião, me indica aí, jogos multiplayer, que deu para jogar, além de futebol, e de jogo de tiro, mas jogo de ação, pancadaria, né, dois, três, até quatro, ou cinco, sei lá, quantos que der, de players ao mesmo tempo, tá certo? Então, muito obrigado, vou encerrar o vídeo por aqui, já estamos perto do nosso destino, se você gostou, curta, compartilhe, indique para os amigos, e muito obrigado por fazer parte aqui, desta irmandade, do canal do meu, do seu, e do nosso canal, o canal do Tom, na área, galera, muito obrigado, valeu, um forte abraço, fica até a próxima, fui pessoal! Fui pessoal!